Notícia não para, um salão de beleza foi alvo de criminosos nessa madrugada no bairro Martelena. Quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram tudo, tudo, tudo revirado. Tarsis Duarte tem os detalhes, Tarsis. Tenho sim, Rafa, e eu estou direto do local. Nós estamos no centro comercial onde funciona esse salão de beleza. Fica aqui no bairro Martelena, diversos estabelecimentos comerciais funcionam aqui. Eu estou no segundo andar, por quê? É aqui que funciona esse salão de beleza. Foi lá por baixo que os criminosos entraram. Veja que a segurança por ali é reforçada. Tem concertina, tem cerca elétrica, mas arrombaram o portão, subiram e vieram direto no salão de beleza. Até parecia que a fita era encomendada porque não mexeram em nenhum dos outros estabelecimentos. Ao chegar aqui no salão foi por aqui, pela janela que os criminosos entraram. Conseguiram abrir a janela e aqui dentro fizeram a limpa. Amigo e amiga do balanço. Olha isso aqui, como largaram o salão de beleza. Tudo revirado e é claro que aquilo que tinha de valor por aqui foi levado. Olha a estante. É vazia, completamente vazia. Aqui ficavam os equipamentos, secador, chapinha, tudo que pudesse ser usado aqui no salão de beleza. Mas olha, nada ficou para trás. Gente, olha isso aqui. Olha as gavetas. Chega aqui. Olha as gavetas. Olha o que ficou para trás. Alguma coisa? Praticamente nada, né? Pouquíssimos objetos. O que ficou para trás, nem valor tem. Estou aqui com a Brenda, com a Priscila, elas que trabalham nesse salão de beleza e chegaram aqui para trabalhar nessa manhã de hoje, não é mesmo? Tiveram essa péssima, mas péssima surpresa mesmo. Isso. O dono do estabelecimento mandou mensagem para ela, falando que era para a gente vir aqui mais cedo, para ver se a sala tinha sido mexida, né? Por causa que eles tinham visto o arrombamento lá embaixo. Então, a primeira vista foi a da Priscila, né? Que ela veio e viu o salão nesse estado que está. Priscila, você foi a primeira a ver o salão, então, nessa situação. Isso. Eu cheguei, aí eu entrei e vi tudo, meus equipamentos já tinham sido tudo retirado. Aí eu já entrei em contato com o dono do comércio. Ele falou que nunca tinha acontecido isso aqui e é isso. Um prejuízo de 3 mil reais. 3 mil reais? 3 mil. Fora o que você está perdendo, porque imagino que tinha cliente marcado. Tinha. A gente depende, né? Isso aqui é o único serviço que a gente tem de renda. É a única renda. Ela tem 3 crianças, eu também tenho 3. Então, se a gente não tem mais de onde tirar. Eu até faço, até peço, né? Se alguém vê nesses bairros da Redondeza, Esperança, Martelena, se vê prancha, secador sendo vendido, para entrar em contato com a gente. Para falar, até mesmo entregar, né? Que faça uma boa ação, porque é a nossa única renda que a gente tem. Você tocou num ponto muito importante, porque sempre que a gente noticia qualquer roubo, qualquer furto que aconteça aqui na nossa região e a gente traz o assunto aqui para o Balanço Geral, a gente faz questão de dar esse alerta com relação a produtos sendo vendidos abaixo do valor de mercado. Então, atenção, você está vendo aí a notícia de que secadores e pranchas foram furtados aqui do bairro Martelena. Se encontrar por aí na internet, o que é muito comum, num preço abaixo, ou seja, é cilada. Pode ser daqui, ou seja, denuncie 181, não precisa nem se identificar, faz a sua denúncia anônima. Essa é a expectativa de vocês, né? Afinal, precisam retomar o trabalho. Sim, claro. É a nossa única fonte de renda. Agora, depois que isso tudo aconteceu, como é que fica a cabeça, como é que fica o psicológico? Eu ainda estou conseguindo, eu estou digerindo ainda, não sei. A gente começa do zero, né? A gente começou, no começo foi do zero, agora também. A gente compra tudo de novo, se não achar, e começa do zero. Há quanto tempo vocês estavam aqui? Ela desde julho do ano passado. Tem nove anos de profissão. Eu tenho seis, e agora aqui nesse ponto, desde julho do ano passado. Vocês estão aqui nesse ponto, desde julho do ano passado. Nunca tinha acontecido nada do dia. O dono também falou que aqui também nunca aconteceu. Agora, o fato de os criminosos terem entrado aqui, aqui é um estabelecimento comercial com diversas outras lojas, né? Não mexeram em nenhuma outra. Isso, de certa forma, deixa uma pulga atrás da orelha de vocês? Sim, é. Quem entrou aqui com muita facilidade foi direto aqui. Levou até produto de beleza, geralmente. O que é que eles vão fazer com o produto? E a sala ali do lado, a janela estava até aberta, né? Janela aberta, tem frigobar, tem notebook da sala ao lado e só mexeram aqui na nossa sala. Olha, a gente deseja uma recuperação para vocês depois de tudo isso que aconteceu. É claro que não é fácil, mas a gente conta também com a ajuda dos telespectadores nesse momento. Se vir qualquer coisa, né? Se vir qualquer coisa na internet, é claro, denuncie. Rafael, volto com você aí no estúdio. Exatamente. Procure, por favor, sempre as nossas autoridades. Obrigado, Tars, trazendo as informações. Tudo revirado, né? Material que foi levado, olha como é que ficou esse salão, né? Lamentável, lamentável. A gente vai continuar, evidentemente, acompanhando qualquer novidade. A gente traz os detalhes e lembre-se, por favor, se aparecer alguém vendendo algum tipo de produto, não compre sem nota fiscal, porque você pode estar cometendo um crime de receptação.